O atacante Victor Sá, de 28 anos, um dos reforços contratados pelo Botafogo para 2022, vive a experiência de disputar seu primeiro campeonato brasileiro da carreira. Com passagens pelo futebol da Áustria, Alemanha e Emirados Árabes Unidos, o camisa 29 afirmou que conhece bem as dificuldades do torneio nacional, mas está confiante em uma individual traçada. Na manhã desta sexta-feira, 29, em entrevista coletiva, Victor Sá revelou o objetivo com relação a participações em gozo do glorioso. Até o momento, o atacante soma 4 partidas, com uma bola na rede, diante do Ceará, pelo Brasileirão, e uma assistência, contra o Ceilândia, na Copa do Brasil. Como atleta, sempre tenho um objetivo de metas e escolho. Tenho isso na minha mente. Sempre coloco na minha cabeça um número de 12, 14 participações em gols, juntando gols e assistências. É a primeira vez que jogo o campeonato brasileiro, mas tem muitas rodadas e quero trabalhar bastante para alcançar esses números, comentou. Satisfeito com o método de trabalho do técnico Luiz Castro, que tenho ajudado neste início de trajetória em general severiano, Victor Sá descartou apontar em qual posição prefere atuar. O atacante abriu o leque de alternativas para o comandante português e destacou a importância da versatilidade dentro das quatro linhas. Sou um jogador polivalente. Hoje, no futebol moderno, se você joga em mais de uma posição, é algo que faz você sair na frente. Eu gosto muito de jogar na ponta esquerda, mas já joguei na direita, por dentro do campo, como segundo atacante também. São posições que eu entendo. O Mr. Luiz Castro vem pedindo para eu jogar aberto na esquerda para atacar o espaço, fazer a diagonal, completar. E aí E aí E aí E aí E aí